Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de tópicos em ciência de dados. Essa aula hoje é um conteúdo mais prático, associado a alguns outros conteúdos teóricos que nós vimos recentemente. Depois da última aula prática que a gente teve, que foi a parte de análise descritiva, hoje nós vamos trabalhar com a parte prática referente aos conteúdos de métodos e modelos de viés e variância e a parte de experimentos computacionais, ok? Então a gente vai tentar condensar e refletir todo aquele conhecimento teórico aqui nessa aula prática de hoje. Lembrando que essa nossa aula prática, ela é uma demonstração rápida. Esse conteúdo que eu vou mostrar aqui hoje, que é o conteúdo de experimentação com modelos, de treinamento de modelos, o tempo gasto nisso é muito alto. Eu falei lá atrás que a gente passa muito tempo, que a gente, na última aula prática em particular, a gente gasta muito tempo fazendo análise experimental, análise descritiva dos dados, porque a gente tem que fazer a parte de... a gente, junto com ela, geralmente a gente faz o pré-processamento de dados, a parte de limpeza de dados, de melhoramento, de integração, e isso realmente é muito demorado. Mas a experimentação também, e nós vamos ver isso um pouco mais pra frente, particularmente por causa da otimização de hiperparâmetros, ela é um processo muito demorado. Então ela pode demorar semanas, meses, dependendo, se você, por exemplo, estiver desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, em que você tem que fazer experimentos com múltiplos modelos, comporações com múltiplos modelos, para cada modelo, inúmeras métricas, você pode demorar realmente meses, né? Para executar esses experimentos. Então hoje nós vamos fazer um cenário um pouco mais simples, certo? Para poder dar uma visão geral do que é este processo, mas geralmente, em um contexto de pesquisa, que é um pouco diferente de um contexto de mercado, no contexto de pesquisa, quando você está, por exemplo, propondo um novo método, você vai testar esse método em diferentes conjuntos de dados, certo? Então vamos supor, se eu estou querendo propor um novo método de reconhecimento de objetos em imagens, então eu vou testar bases de imagens de diferentes tipos de objetos, ok? E vou comparar esse meu método proposto com outros métodos já consagrados na literatura, esses que a gente chama de métodos concorrentes, né? Métodos candidatos. Então, isso eu estou falando que eu vou ter que otimizar um modelo deste método para cada base de dados. Em cada base de dados daquela, ele vai ter um conjunto de parâmetros que é ótimo. Não vai ter um modelo que será ótimo com o mesmo conjunto de parâmetros para todas as bases de dados. Isso não vai acontecer. Mas, em cada base de dados, eu tenho que descobrir quais são os melhores parâmetros do método, o que a gente chama de hiperparâmetros, que vão conduzir o processo de treinamento a chegar nos melhores parâmetros, né? Ou seja, nos melhores modelos para cada base de dados. E eu vou ter que fazer isso não é só do método que eu estou proponendo, eu vou ter que fazer isso para todos os métodos candidatos, certo? No final, eu vou comparar eles com uma mais nova, né? Que é a análise de variança múltipla, né? Então, nós vamos fazer uma coisa um pouco mais simples do que isso, que reflete um pouco mais as características do mercado. Então, se você está dentro de uma empresa, se você está dentro de um contexto profissional, de mercado, geralmente você tem um conjunto de dados, que é a aplicação do seu... que a sua organização quer automatizar. e esse conjunto de dados, ele vai ser testado contra vários métodos, né? Com vários métodos, vou gerar vários modelos de cada... vários modelos de cada método para este mesmo conjunto de dados, para daí escolher o melhor, aquele que funciona, que desempenha melhor para aquele conjunto de dados. Lembra também que academia e mercado, eles têm algumas diferenças do que eles levam em consideração. Por exemplo, a academia, ela é muito focada em acurácia do modelo, né? Porque aquele modelo, ele não vai... ele está propondo um novo método e, às vezes, os pesquisadores estão focados em minimizar ou otimizar uma única métrica, só que quando aquele modelo está funcionando no mercado, assim, em produção, você precisa analisar ele sobre diferentes perspectivas, sobre a diferença de desempenho, do custo computacional, do custo de memória, do custo de tempo, né? De processamento. Talvez da explicabilidade, se nós estamos falando em empresas que são reguladas e provavelmente elas... um algoritmo de classificação, ele toma uma decisão sobre um determinado conjunto de dados lá e isso pode prejudicar uma pessoa e depois a empresa pode ser intimada a responder sobre isso e ela precisa explicar por que aquela decisão foi tomada. Então, a interpretabilidade dos modelos, a explicabilidade dos modelos, pode ser um fator importante na escolha dos modelos. Então, nós vamos dar uma geral sobre tudo isso aqui agora. Então, no código fonte, que eu já compartilhei o código aqui com vocês, eu inicio fazendo as importações mais clássicas do Python, né? NumPy com a computação numérica, Pandas para lidar com data frames, né? Com tabelas. Matchplotlib, Pyplot, eu utilizo para gerar gráficos e a Sci-Fi Stats, eu utilizo para funções estatísticas. Eu poderia fazer uma importação geral aqui também da Scikit-Learn, que é a biblioteca em que nós vamos... Biblioteca de inteligência computacional em que nós vamos retirar a maior parte dos métodos que nós vamos entregar aqui. Mas aí eu vou deixar as importações da Scikit-Learn para os momentos específicos. Os dados que nós vamos utilizar aqui hoje são uma base de dados de dígitos, ok? Então, essa base de dados de dígitos, ela já está incorporada dentro da Scikit-Learn também, então eu posso aqui, ó. From Scikit-Learn, datasets import load digits. Aí load digits, ela cria essa base de dígitos. Aqui eu só estou criando uma visualização de amostra, né? Dos dígitos, ok? Em gray aqui. Só para que vocês possam ter... Dar uma olhada nos dígitos. No que compõe cada amostra deste banco de dados. Então, está aqui, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São dígitos, são imagens de dígitos manuscritos, só que são imagens de baixa dimensionalidade. Então, eu tenho oito por oito pixels. Vou pegar cada imagem daquela lá. E... Cada imagem daquela lá, eu vou ver que eu tenho mil setecentos e noventa e sete amostras, ok? Cada amostra é uma imagem de oito por oito pixels. Então, somando aí, sessenta e quatro pixels, sessenta e quatro campos, sessenta e quatro atributos, cada amostra, ok? Então, aqui eu tenho... Dentro do conjunto de dados, eu tenho o images, que aí vem elas em formato matricial. E eu tenho o data. O data, ele é simplesmente a imagem, só que em um vetor, né? Unidimensional. E aí, com sessenta e quatro atributos. Lembrando que aqui eu também tenho os labels, né? Eu tenho esse aqui, que são os dados, que a gente costuma chamar de X, né? Os dados de entrada. E eu tenho os labels, que são os rótulos, qual que é o número de cada imagem dessa. E aí, que é o que a gente costuma chamar do Y, que é a saída. Então, primeiro, primeiramente, eu vou fazer, separar os conjuntos de validação cruzada, que eu vou manter um conjunto só para teste, e vou separar um conjunto de treino. Dentro do conjunto de treino, posteriormente, eu vou separar ele em conjunto de treino e validação. Então, eu vou importar um modelo, um método train-test-split, que está dentro do módulo, o módulo selection da biblioteca, a scikit-lure. Ok? Então, eu vou chamar de X todos os dados de entrada dos dígitos, e o Y vão ser os targets, ou as labels, né? Os dados de saída. E aqui eu chamo a train-test-split, entrando com os dados integrais de entrada e de saída, e falo assim, olha, o test size é 0.3. O que é 0.3? Significa que eu vou ter 70% dos dados para teste e validação, e 30% dos dados para... Desculpa. 70% dos dados para treino e validação, e 30% dos dados para teste. Ok? Então, os meus conjuntos já estão separados aqui, ó. X treino, X teste, Y treino, Y teste. Ok? Então, mais para frente, eu vou utilizar esses dados aqui. Bom, senhores, como eu falei anteriormente, é possível, é possível escolher, é possível utilizar inúmeras métricas para avaliar o modelo. Cada métrica dessa olha o modelo gerado a partir de um método por uma dimensão distinta. Ela está avaliando um conjunto de características. E não é correto você medir um modelo utilizando uma única métrica. Exatamente porque cada uma dessas métricas revela dimensões distintas do modelo. Correto? Nós temos uma ampla variedade de métricas para classificação. Se você for olhar na página de referência lá da CIC FIT Learn, vai carregar aqui um minutinho. Então, essa aqui é a página de métricas lá da CIC FIT Learn. Você vai ver aqui, olha, só para classificação, olha a quantidade de métricas que tem. Está vendo? Nós não estamos utilizando todas essas métricas aqui. Nós escolhemos algumas delas, particularmente a curácia, a F1, precisão, recal, todas essas métricas. tem um outro aqui legal também que é o índice capa. Então, quando eu volto aqui para o meu código, eu estou escolhendo aqui estou pegando a matriz de confusão, o score de acurácia, o score de precisão, recal, F1, a área sobre a curva ROC, só que eu nem estou utilizando esse aqui, e o score de capa de coin. que é uma espécie de correlação, um índice de correlação. Qual que é a correlação entre os valores corretos e os valores preditos do modelo. Então, a maior parte desses aqui, a curácia, F1, precisão, recal, eu já expliquei lá nas aulas teóricas, eu não vou ficar perdendo o meu tempo aqui. Então, quando eu crio essa função aqui, score de classificação, eu faço quais são os valores corretos dos alvos, dos labels, dos valores saída, e quais foram os que foram preditos pelo modelo. Em cima deles, eu vou calcular uma série de métricas para poder avaliar e julgar. Então, eu gero todas as métricas aqui, no final, eu crio um data frame só para ficar bonitinho na hora de mostrar. Beleza? eu tenho um método aqui também, que é o visualizar carfold cross-validation. Quando eu tenho um modelo já treinado, eu quero, eu vou fazer o... O que é o carfold cross-validation? Só para relembrar, o carfold cross-validation é conjunto de dados, divido aquele conjunto de dados em subconjuntos, que eu chamo de folds, e aí eu vou treinar o meu modelo com um conjunto de folds e vou testar com um conjunto diferente de folds. Para isso, é importante lembrar que os dados têm que ser independentes, que as amostras têm que ser independentes entre si. E aí, eu posso fazer várias repetições de treinamentos e de validação, nesse caso, utilizando folds diferentes para treinamento e para validação. Então, aí eu vou testar o meu modelo em diferentes condições, em diferentes conjuntos de dados de treino, como que ele se comporta para um conjunto de dados de validação que ele não viu, que é desconhecido durante o tempo de treino. Então, cada iteração dessa é um modelo diferente treinado com dados diferentes. Isso me permite avaliar qual que vai ser a acurácia, por exemplo, a acurácia do modelo para diferentes dados de treinamento e diferentes dados de treino. e o que me ajuda a avaliar a robustez deste modelo. Então, aqui, eu vou receber um x-dado de treino, eu vou dividir aqui em k conjunto cross-validations, cada k-folds aqui, o meu k aqui é igual a 30 por padrão, e qual que é o percentual de dados de treino. Ele vai pegar isso aqui e ainda vai dividir aqui em conjunto de teste e validação. E eu coloco aqui, só 30% de dados de teste. No final, depois que ele treinar o modelo, aqui ele tem os scores, as avaliações de treino e de validação. Eu vou plotar aqui quais foram as acurácias de treino e de validação e olhar aqui o histograma para ver se os resultados desses experimentos, se eles são normalmente distribuídos ou não. Então, depois eu vou fazer um teste estatístico para isso. Bom, isso aqui são, eu só estou mostrando para vocês funções acessórias, né? Funções que eu vou utilizar aqui durante os meus experimentos. Para cada modelo, eu vou ter que fazer a otimização de hiperparâmetros. O que é a otimização de hiperparâmetros? Para cada parâmetro do método, qual que é o impacto do valor daquele parâmetro do método nos parâmetros do modelo. Então, para não chamar, não confundir parâmetro do método com parâmetro do modelo, que são diferentes, eu chamo os parâmetros do método de hiperparâmetros e os parâmetros, e o modelo, né? Os parâmetros. Então, qual que é o impacto de cada valor do hiperparâmetro nos parâmetros do modelo? E, por fim, qual que é para um conjunto específico de dados? Para um conjunto específico de dados, quais são os melhores hiperparâmetros? Então, para isso, eu tenho que pegar toda a lista de hiperparâmetros de cada modelo e ir testando os valores possíveis e as combinações possíveis de valores para ver qual delas, para o mesmo conjunto de dados, ela vai gerar aos melhores modelos. Agora, vou deixar, não vou, sinto a vontade de ser repetitivo e de reiterar que a otimização de hiperparâmetros, ela deve ser empregada para cada conjunto de dados. Então, se você vai testar com cinco conjuntos de dados, você tem que fazer a otimização de hiperparâmetros para cada conjunto de dados. O mesmo conjunto de hiperparâmetros não vai funcionar do mesmo jeito para aplicações diferentes. Então, cada uma delas precisa, cada natureza dos dados, cada comportamento específico presente nos dados requer hiperparâmetros específicos. Na literatura, a gente encontra, aliás, existe uma vasta literatura sobre métodos de otimização de hiperparâmetros. Se você pegar os mais antigos, os mais clássicos, nós vamos falar de buscas determinísticas ou do método grid search. O método grid search, ele é um, ele te retorna um resultado exato, vamos dizer assim. Qual que é a busca em grade? Você vai pegar todos os parâmetros, vai listar todos os valores possíveis e aí vai testar literalmente todas as combinações possíveis de todos os hiperparâmetros. Até chegar deterministicamente aquela que gera o modelo com a maior acurácia. Se é que a acurácia é a métrica que você escolheu para conduzir a otimização de hiperparâmetros. Então, essa busca determinística, o grid search, ela é muito, muito cara computacionalmente. E muito, obviamente, se ela é cara computacionalmente, ela demanda muito tempo, porque aí esse, o tempo gasto para fazer essa busca, ela escala exponencialmente para cada hiperparâmetro que você acrescentar. Então, quando você pega um hiperparâmetro que é contínuo, vamos supor, em uma rede neural, você pega aí a caixa de aprendizado, que é alguma coisa entre 0 e 1. Então, você vai pegar esse 0 e 1 e vai dividir, discretizar ele em pequenos valores, para ele ir testando. Então, vamos supor que você pega 0 e 1 e divide isso aí em 100 pequenos valores. Ou, o imóvel é isso como uma distribuição exponencial e divide em 100 quantis e ele vai testar cada um dos quantis. E aí, você pega um outro parâmetro, por exemplo, uma função de ativação. Aí, você pega sigmoide, tangente hiperbólica, relu, entre outras que ele pode utilizar. Ele vai fazer, só desses dois hiperparâmetros, ele vai fazer um produto cartesiano de todos os valores possíveis da primeiro hiperparâmetro com todos os valores possíveis do segundo hiperparâmetro. certo? Então, você tinha 100 valores no primeiro e você tem quatro no segundo, então, você já passou para 400 combinações possíveis. Agora, você acrescenta um terceiro e aí, ele vai fazer, vamos supor que é outro parâmetro contínuo. Não, não vou nem colocar um valor discreto, mas que tem muitos valores, que é a quantidade de neurônios na segunda camada, por exemplo. aí, você pode colocar de 5 até, sei lá, 300. Então, eu falei 295 valores distintos. Então, você pega isso aqui e multiplica por todas as funções de ativação, multiplicado por todos os valores possíveis. Então, essa quantidade de combinações, ela escala exponencialmente para cada hiperparâmetro que você acrescenta. Então, a busca determinística, qual que é o ponto bacana dela? Ela te dá um valor ótimo, certo? Exato. Só que ela é extremamente cara computacionalmente. Uma segunda alternativa é você fazer uma, utilizar uma heurística estocástica, uma busca estocástica, que um algoritmo muito comum empregado para isso é o handle search. Só para lembrar aqui que tanto o grid search quanto o handle search, eles têm implementações nativas na biblioteca Sci-Fit Learn. Eu deixei até os links das documentações, não é nada muito difícil de implementar. Mas a ideia do handle search é você ir buscando valores aleatórios no espaço e ir fazendo pequenas modificações estocásticas e ir buscando você definir qual que é o número de interações que ele vai ficar buscando até chegar. não há garantias de valor ótimo. Ele pode também ficar preso em mínimo local e ele vai. Mas ele tem um custo menor e controlável do que o grid search e ele costuma gerar bons valores. Mas não há garantia que esses valores tenham alguma otimalidade. Mais uma vez, voltando na literatura de otimização de superparâmetros, a gente encontra que a otimização bayesiana e aí eu não vou me atrever a explicar aqui de forma profunda a otimização bayesiana porque ela depende de você saber o que é processos gaussianos, limite inferior e superior de incerteza, de incerteza, enfim. Na literatura a gente encontra o tripazer estimator que é um método eficiente, ele se localiza entre a busca determinística e a heurística estocástica pura do handle search. Ele com um número muito menor de passos de forma muito mais eficiente ele consegue explorar o espaço evitando cair em mínimos locais para chegar em um valor ótimo. Ele não te dá a garantia do valor ótimo mas ele tem uma abordagem muito eficiente de exploração do espaço. Então, na 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 literatura a gente encontra a otimização bayesiana barra o tripazer parzem estimator como método de estado da arte para otimização de preparantes e este é o que nós vamos adotar aqui na nossa aula. Nós estamos utilizando a biblioteca HyperOps que é também uma biblioteca de referência para otimização de hiperparâmetros e que implementa o tripazer estimator. Ok? Bom, somando tudo isso agora está na hora da gente começar a treinar modelos. Eu escolhi para esta aula três métodos. Eu escolhi o método de MLP redes neurais multicamadas escolhi as random forests que é um método de ensemble e escolhi o gradient boosting também um método de ensemble. Então, eu já peguei três métodos um método mais ou menos baseline que é o MLP que é o método clássico certo? e três métodos abre aspas mais modernos que são as random forests dois métodos random forests e o jardim boosting. Poderia ter colocado aqui, por exemplo, que caberia facilmente aqui uma regressão logística que é um método muito clássico. Poderia ter colocado, por exemplo, redes convolucionais que já é um método muito mais recente. Poderia ter colocado árvores e D3 aqui mas eu quis reduzir o conjunto de métodos até para a gente poder restrições de tempo também não ficar gastando cada método desse ele é um pouco exigente na hora de você fazer cada método que você acrescenta significa que você está acrescentando toda uma bateria de experimentos para fazer a otimização de hiperparâmetros em alguns casos aqui a otimização de hiperparâmetros é super rápida 3 minutos a gente termina ela mas em alguns métodos aqui a gente gasta 30, 40 minutos lembrando que eu vou fazer uma otimização de hiperparâmetros aqui que ela é apenas demonstrativa e a nossa base de dados tem poucas amostras 1.700 então se eu estivesse trabalhando com uma base de dados na escala de dezenas de milhares até milhões de amostras a otimização de hiperparâmetros ela vai demorar semanas ela pode demorar meses para ser concluída e aí quanto mais métodos eu coloco mais otimizações de hiperparâmetros eu tenho e depois que eu escolhi a otimização de hiperparâmetros ela serve para escolher um modelo ótimo para aquele para aquele conjunto de dados depois para cada um desses modelos ótimos que eu escolhi de cada método eu vou fazer um experimento final com eles para comparar um método com o outro então a otimização de hiperparâmetros ela serve para eu criar modelos todos do mesmo método e esses modelos eles vão competir entre si mas eu estou sempre falando do mesmo método só que quais são os modelos gerados por cada combinação de hiperparâmetros qual deles performa melhor depois eu tenho os experimentos computacionais que eu vou pegar o melhor modelo gerado por este método o melhor modelo gerado por aquele método e o melhor modelo gerado por aquele outro método eles competindo entre si para aí para por fim eu escolher qual que é o melhor modelo entre os diferentes métodos que melhor atende o meu o meu problema então eu vou começar aqui com o MLP eu deixei aqui a referência para o o MLP na scikit-learn eu vou abrir aqui para vocês só para demonstrar a quantidade de hiperparâmetros que este método multilayer perception ele tem e que eu poderia explorar durante o meu processo de otimização de hiperparâmetros então eu tenho aqui olha o o o o tamanho das camadas escondidas na verdade ele é um array então eu posso escolher quantas camadas escondidas eu quiser certo? mas eu tenho os os teoremas que provam que uma camada que uma rede MLP com uma camada ela é o suficiente para aproximar qualquer ela é um aproximador universal de funções então uma camada via de regra ela é o suficiente para a maior parte dos problemas você só tem que achar o número correto de neurônios nessa camada e as funções de ativação mais adequadas agora presta atenção eu poderia ter aqui várias camadas e aí falar quantos neurônios eu quero em cada camada né então isso aqui tem um espaço de busca muito grande aqui eu estou falando das funções de ativação né identidade logística tangente hiperbólica relu que são aceitas aqui eu tenho qual que é o otimizador o solver aqui eu tenho três métodos né o gradiente estocástico o método dos momentos adaptativos e o LGBT L-I-B-F-G-S que é um quase neutro aí eu tenho os N outros hiperpâncias o alfa que é o termo de regularização o tamanho do bet isso aqui tem uma importância enorme no treinamento de redes neurais a taxa de aprendizado qual que é a política de adaptação da taxa de aprendizado se ela vai ser constante se ela se ela vai ser adaptativa eu tenho qual que é a taxa de aprendizado inicial aí o número máximo de interações muito importante também a handle state aqui eu tenho o early stopping né tem o tall e se você vai fazer o early stopping que é uma técnica muito importante de treinamento você tem termo de momento você tem os betas aí utilizados lá pelo método dos momentos adaptativos então gente é muito hiperparâmetros são muitos 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 hiperparâmetros então se você vai fazer uma otimização de hiperparâmetros séria se você vai fazer uma otimização de hiperparâmetros de alto nível com garantias você tem que explorar todos eles todos eu não vou fazer isso aqui eu não coloquei todos eles aqui porque nós não dispomos desse tempo se eu colocar tantos hiperparâmetros para rodar aqui nós não vamos ficar uma hora aqui parados esperando o processo rodar então para isso eu escolhi alguns que foram o tamanho das camadas de ativação a função de ativação a política de 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 adaptação da taxa de aprendizado a taxa de aprendizado inicial o tamanho do bet size esse bet size aqui eu acho que nem nem coloquei ele o algoritmo de de otimização e o número máximo de durações que eu também não coloquei então olha só esse primeiro código aqui eu estou importando lá o o o o a classe mlp classifier ou seja é uma rede neural voltada para a classificação se ela é uma rede neural voltada para a classificação significa que os neurônios finais eles já eles já já sabem que a função de ativação deles é uma signoide certo é é é é para dentro do pacote neural network da classe do do da biblioteca psychislure ok então eu crio um modelo aqui ó mlp classifier não passo nenhum hiperparâmetro porque eu quero ver como esse método se comporta com os valores padrões da da biblioteca isso é interessante pelo seguinte é não existe como não existe hiperparâmetro que vai ser bom para todas as situações certo então o pessoal quando cria a biblioteca eles colocam quais são os valores os hiperparâmetros que na média de vários problemas eles se comportam bem entendeu então é até interessante a gente testar um modelo criado com os hiperparâmetros padrão para ver o quanto que isso melhora ou piora depois do processo de otimização de hiperparâmetros lembrando que isso aqui eu estou pegando o conjunto de treino todo certo inteiro não estou fazendo validação não estou fazendo kfold beleza e vou depois só testar com o conjunto de teste e vou mostrar a matriz de confusão aqui né com os valores reais de saída para teste e os que foram previstos por esse modelo então vou treinar treinando bem rápido são poucas instâncias via de regra ele está acertando bem aqui olha mas vamos ver aqui as métricas propriamente ditas desse modelo treinado aqui então ele atingiu uma acurácia de 97% você vai ver que os valores são muito concordantes aqui né não são iguais mas eles são muito concordantes aqui e até o meu capa o capa de coin fala que então para a gente interpretar o capa o capa ele é ele tem a mesma lógica da correlação ele é um valor que vai de menos um até um então se o meu capa dá menos um significa que o método ele inverteu todos os modelos ele não conseguiu acertar nada ele é completamente inversamente ele é completamente discordante né quando era para prever um ele previu qualquer outra classe menos um ok e quando ele tende para um significa que as previsões os valores corretos são mais concordantes entre si então menos um completamente discordantes um completamente concordantes aqui ele bateu um capa de 97 então ele é bastante concordante o modelo ele conseguiu concordar bastante com com os dados réis bom beleza então o meu modelo esse modelo aqui treinado sem otimizar os hiperparâmetros só com esses valores padrões ele já é bem ele já tem até uma acurácia legal certo ele conseguiu um valor de acurácia bem significativo certo só que é importante lembrar aqui também uma questão eu não não sei como que esse método se comporta como que é a questão da variância dele para conjuntos de treinamento e de testes variados então isso é que eu vou colocar ele no fogo aqui na otimização de hiperparâmetros para ver assim olha eu vou variar eu vou colocar ver como que é como que você é robusto uma vez que eu vario diminuo o tamanho do conjunto de treinamento e coloco conjuntos de teste muito distintos né como que você é capaz de generalizar esses conjuntos de treino para o para os dados de teste que não foram vistos durante o treino então nesse ponto aqui eu faço uma separação do meu conjunto de treino com o conjunto de validação eu utilizo o train test split de novo então eu vou pegar aquele conjunto de treino e vou separar dentro daquele conjunto de treino um conjunto né que eu chamo de conjunto de validação então eu reduzi ainda mais o tamanho do meu conjunto de treino cada ele vai fazer isso aqui com vai testar vários valores diferentes e vai validar a qualidade desses modelos no conjunto de validação que faz parte do conjunto de treino depois no final eu vou avaliar como que esse modelo gerado ali é ele se ele generaliza bem se ele conseguiu se ele conseguiu fazer o fit o underfit ou overfit no conjunto de testes que não foi visto em momento nenhum durante esse processo de otimização aqui também nós vamos ver como que se utiliza a biblioteca hyperopt ok então a primeira coisa que eu faço aqui é criar um espaço de busca então o que que é o espaço de busca do hiperparâmetro nesse caso aqui o espaço de busca de mnp ele é um dicionário que contém cada um dos parâmetros e aqui na frente o hp que é da minha biblioteca hyperopt né aqui o hp ele tem um conjunto de distribuições então neste caso aqui por exemplo eu estou falando que o número de o tamanho da camada escondida ele é um número né que vai ser distribuído uniformemente entre 25 e 100 eu poderia até colocar valores maiores aqui sei lá colocar 300 300 neurônios na camada eu poderia até colocar mais então variando de um em um então ele vai de 25 até 300 e ele vai testar todos esses valores ele vai testar todos esses valores não ele vai passear por esses valores ele não vai testar todos porque nós estamos utilizando o otimização baesiana a otimização baesiana não é exaustiva como é o grid search aqui eu tenho o parâmetro alfa é que aí eu estou utilizando uma log normal para distribuir ele começando do valor 1 elevado a menos 4 né o sigma 1 ele vai testar muitos valores na distribuição a distribuição log normal é uma distribuição exponencial né então ela vai ela vai testar vários valores próximos aí dessa média 1 elevado a menos 4 né nessa região mas ele tem desvio padrão 1 ele vai ter como se fosse a log normal ela é uma distribuição normal você tira o logaritmo da distribuição normal né e ela vira uma sem exponencial aqui eu tenho o solver o parâmetro solver que é ele vai ele é um choice ou seja ele vai escolher um desses daqui ó ou lbfgs usgd ou adam mesma coisa para a função de ativação logística ou tangente perbólica ou relu e aqui eu tenho a o valor inicial da taxa de aprendizado ok que pode ser também uma log uniforme então você o que a gente tem que fazer aqui na no espaço do hiperparâmetros é dizer para a biblioteca como que ela quer que pesquisar entre esses valores para gerar os valores aleatórios eu vou associar cada uma delas a uma distribuição de probabilidades ok e aí ela vai testando esses valores vai amostrando desculpa ela vai amostrando esses valores nessa distribuição de probabilidades criando é é é combinações entre esses valores e tentando desenhar a superfície né de otimização da curva de otimização e aí a partir dessas amostras essas amostragens aleatórias que ela vai fazendo ela vai tentando adivinhar qual que é a região mais promissora para ter o melhor valor e ela vai ir para lá então ela vai caminhando né estocasticamente para lá mais ou menos assim em alto nível que funciona a otimização desenhar ok ok então esse aqui é o meu espaço de busca agora eu vou criar a função objetivo o que a função objetivo faz eu vou pegar um conjunto uma combinação desses valores amostrados do meu espaço de busca e vou treinar o modelo com essa com essa com essas combinações vou treinar esse modelo utilizando os dados de treino e vou avaliar esse modelo utilizando os dados de validação certo então está aqui então eu vou criar um modelo utilizando uma uma amostra desses valores aí que foram que foram feitos no espaço de busca eu vou treinar o modelo para ele poder me dar qual que é o score né qual que é a curaça daquele modelo para aquele conjunto de hiperparâmetros escolhidos aleatoriamente e aí ela vai testar vários pontos né aleatórios várias combinações aleatórias no espaço total vai ver quais quais são as regiões mais promissoras com base nessa função objetivo e vai focar naquela região mais promissora então aqui eu retorno a minha função retorna o loss né ou seja qual que é a curaça do modelo naquele ponto o status ok significa que essa combinação de hiperparâmetros aqui ela é válida e o modelo que foi gerado a partir dessa combinação de hiperparâmetros beleza aqui eu tenho mais um código da 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 eu crio um objeto de tipo trials que é o objeto esse esse trials é toda a tentativa cada execução da da minha função objetiva ou seja o método ele foi lá amostrou aleatoriamente um valor para cada hiperparâmetro uniu esses valores chamou a função objetiva que vai treinar o modelo testar e vai me retornar a curácia né a função qual que é o desempenho do modelo para aquele conjunto então ele vai associar aqueles hiperparâmetros a aquele desempenho vai fazer isso várias vezes então trials ele armazena todas essas avaliações do espaço e a função fmin é a que é a que faz a otimização de hiperparâmetros mesmo eu passo para ela qual que é a minha função objetivo essa daqui de cima que eu determinei né onde eu crio o modelo e avalio o modelo crio o training avalio né até colocar aqui training avaliação do modelo vocês devem estar se perguntando por que tem menos aqui na frente do score né o score ele retorna a curácia do modelo certo é por que tem esse menos porque a a a a hyperopt ela funciona com minimização e o score ele é um valor entre 0 e 1 sendo que 0 é o melhor e desculpa sendo que 1 é o melhor e 0 é o pior certo é a curácia então eu quero inverter esse problema que é um problema de maximização transformar ele em um problema de minimização então coloco menos na frente e aí ele vira o que tiver a o maior valor de curácia vai virar menos esse valor ou seja eu estou minimizando esse problema sendo que o método perfeito ele vai ter a curácia o score de menos 1 certo então por ser um problema de minimização eu ponho menos aqui na frente então eu tenho aqui o espaço de busca que eu já defini aqui na frente né todas as os meus hiperparâmetros e os e a distribuição desses valores né o algoritmo que ele vai utilizar é o TPE é o tripars estimator aqui está o método de try e quando qual o número máximo de avaliações que eu vou fazer então aqui eu estou colocando 200 avaliações que ele vai fazer 200 amostras no espaço só que ele vai fazer um conjunto inicial de amostras depois ele vai otimizar vai fazer mais um conjunto de amostras mas ele não vai passar de 200 amostragens eu coloquei 200 amostragens aqui primeiro porque nosso tempo é limitado segundo o nosso conjunto de parâmetros ele já está limitado isso aqui é uma demonstração na verdade quando você fazer isso na vida real você vai colocar todos os hiperparâmetros aqui e vai colocar um conjunto maior de avaliações aqui no nosso caso no caso da rede neural ela é até rápida vamos executar aqui ele vai executar está vendo que esta função fmin de minimização ela vai me retornar o melhor qual foi a melhor combinação de hiperparâmetros que ela achou durante o processo de busca então ela está aqui executando vamos ver aqui o que está acontecendo nesse dado momento estão sendo gerados conjuntos de o algoritmo está mostrando valores aleatórios dos hiperparâmetros seguindo aquelas distribuições que estão lá no espaço de busca para cada para cada amostragem dessa a gente chama a função objetivo que faz o que cria treina e testa o modelo retorna o desempenho do modelo e aí ele vai fazer isso primeiro vamos supor assim para uns 20 faz 20 amostragens aleatórias aí ela vai ver dentre essas 20 que eu fiz qual região do espaço que demonstrou ser mais mais propensa para melhores combinações aí beleza então ele vai fechar numa sub-região desse espaço e vai fazer vai gerar por exemplo mais 20 beleza amostragens aleatórias fechadas naquela região do espaço aí beleza desse sub-espaço qual que é a região que é mais promissora para para ter valores ótimos ela vai fecha naquele sub-espaço gera mais 20 entendeu então ela não é uma amostragem exaustiva por isso que o método se chama tree parsing estimate porque tree porque árvore é porque ele fecha o espaço divide em sub-espaço amostra aleatoriamente nesse espaço aí ele vai descartar o espaço as regiões do espaço que não forem promissoras e vai focar apenas apenas nas regiões promissoras do espaço do hiper-espaço de hiper-parâmetros e vai cada vez vai acumulando isso aí para quem é da computação lembra uma busca em árvore toda hora que você escolhe um ramo da árvore você descarta todos os outros ramos da busca nós já temos aí quase três minutos de busca mas olha aqui o best loss best loss o melhor parâmetro que nós encontramos aqui é de acurácia de 98 bom 98% de acurácia bem legal não gente nós não vamos executar nós não vamos ficar esperando a otimização de hiper-parâmetros executar para os próximos médicos primeiro a gente não tem esse tempo segundo é desnecessário e terceiro que o gradient plus demora meia hora para fazer essas mesmas duzentas avaliações então nós não vamos executar bom terminou aqui as duzentas avaliações eu quero ver quem for quais são os hiper-parâmetros aqui do que do que se desempenhou então a função de ativação é a zero tem que olhar aqui na lista quem é a zero essa daqui logística o alfa esse valor duzentas duzentas duzentos neurônios na camada intermediária essa daqui é a taxa de aprendizado e o solver o otimizador é o dois deve ser o Adam se eu não me engano zero um dois o Adam exatamente aqui dentro dos meus trials eu também gravei qual que é o modelo lembra aqui que eu retornei qual que é o modelo o model ele está aqui então eu vou pegar o cara lá trials best trial model ok então eu pego o modelo que foi treinado lá eu vou fazer fazer uma avaliação mais fina dele é o seguinte eu vou passar os dados de treino para ver qual que é o desempenho dele dentro da amostra qual que é o desempenho dele um sample e o desempenho dele nos dados de teste que não foram vistos durante o processo esse processo de otimização e aqui ó x-teste né e aí eu vou comparar eles né com a acurácia eu vou usar só a acurácia aqui nesse momento para ver qual que é a taxa de a precisão dele atenção não a acurácia dele na amostra e fora da amostra olha aqui dentro da amostra com os dados de treino ele teve 99% e fora da amostra com os dados de teste ele teve 97% então com certeza esse modelo não overfitou né e nem overfitou ele tá ajustado nem sobreajustou nem subajustou ele tá ajustado então agora eu vou pegar os caras desse melhor modelo aqui que esse modelo aqui foi o melhor modelo que eu peguei e vou e vou salvar esses parâmetros como sendo os parâmetros oficiais da MLP são os parâmetros que eu vou utilizar para o método MLP são os melhores hiperparâmetros que eu encontrei durante o meu processo de busca ok eu ainda quero fazer mais uma avaliação aqui senhores qual que é essa avaliação eu quero fazer um cross deixa um k-fold variando os dados de treino variando os dados de teste exatamente para avaliar qual que é a robustez do meu modelo então eu vou fazer aquele método que eu criei lá no início né vou pegar criar um classificador MLP com os melhores parâmetros que eu encontrei vou pegar os valores de treino mesmo só que eu vou fazer em 30 k-folds aqui cada k-folds ele vai ser treinado para cada interação eu vou treinar ele e treinar e testar com dados diferentes para ver como esse método se comporta para variações amém 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 Então, olha o tempo que ele está demorando aqui. Agora, dê uma olhada nesses resultados. Dê uma olhada nesses resultados. Para diferentes conjuntos de treino e validação, eu tenho diferentes acuraças. Veja a importância da gente realizar esse teste com vários conjuntos de dados diferentes e conjuntos de treino diferentes. Que aí a gente vê qual é a variação desse modelo, como é a robustez desse modelo para dados diferentes. Você vai ver que em 30 experimentos com dados diferentes, ele oscilou entre a acurácia de 93, isso com dados de validação, e até a acurácia de 1. Então, se a gente tivesse tomado só aquele número lá, que a gente testou antes, de 97, com um experimento, com um, ela é uma coisa. Mas quando a gente varia os dados, as situações, as combinações diferentes, a gente vai ver que o modelo aí, na verdade, ele está oscilando. É, ele vai oscilar aí, na média, 97. Na mediana também, ele vai ficar com 97. Gente, o mesmo processo que eu fiz aqui para a MLP, eu vou repetir ele para as Randal Trees. Ok? Então, vou dar uma olhada aqui de quais são os hiperparâmetros dos métodos de árvores aleatórias. Olha a quantidade de hiperparâmetros que tem. Eu tenho, por exemplo, número de estimadores. Lembrando que Randal Forest, Randal Trees, Randal Forest, ele é um método de ensemble, certo? E aí, ele vai ter inúmeros estimadores, né? Sub-árvores, por isso que eles chamam de floresta, né? Ele vai ter inúmeras árvores e cada um desses pequenos modelos internos, que são árvores, são um dos estimadores. Então, o N estimator, a gente fala qual que é o número de estimador de modelos internos que vai ter dentro desse ensemble. Aí eu tenho os critérios para a criação das árvores, eu tenho qual que é a profundidade máxima permitida dentro de cada sub-árvore, a quantidade mínima de amostras utilizadas para fazer uma, para a criação de um ramo na árvore, né? Qual que é a quantidade mínima de amostras necessárias para poder criar uma folha dentro dessa árvore. Enfim, são muitos hiperparâmetros e todos eles têm um impacto no treinamento desse método. Para não delongar muito, eu escolhi só três hiperparâmetros aqui. O número de estimadores, a profundidade máxima e o critério de criação das árvores, ok? Vou criar, vou repetir o mesmo padrão que eu fiz para a MLP. Vou criar um modelo aqui utilizando os valores padrões, os hiperparâmetros padrões, certo? Vou avaliar o desempenho desse modelo. Você vê que ele bateu aqui 97 com os valores padrões que são os valores que foi o melhor resultado que eu tive aqui, otimizando o MLP. Mas presta bem, aqui eu estou testando com um conjunto de treino inteiro, né? E quando eu diminuo esse conjunto de treino, quando eu faço a validação, esse valor aqui de 97, ele certamente não será mantido. Então, crio, faço aí, separo conjuntos de treino e validação. Crio o meu espaço de busca, faço a minha função objetiva, que é praticamente igual, né? Crio o modelo, treino o modelo e testo o modelo aqui embaixo. Para aquele conjunto. Olha, aqui, da última vez que eu executei, ele demorou só um minuto e 45. Então, eu vou executar esse daqui. Só não vou executar o gradiente boosting, porque não dá mesmo. É muito demorado. Ele está indo bem rapidinho mesmo. Lembrando que aqui eu estou fazendo apenas 200 avaliações do espaço de busca, né? Eu poderia fazer... Obviamente, eu poderia colocar muito mais hiperparâmetros do que eu estou considerando aqui, certo? E poderia fazer mais avaliações do espaço de busca para ter uma garantia maior do conjunto de hiperparâmetros, da qualidade do conjunto de hiperparâmetros que eu vou obter a partir dessa otimização. Quase acabando. Ele já atingiu, olha, já atingiu aqui o valor máximo, né? Ele já está explorando aqui. Inclusive, eu tenho até que olhar depois se tem um early stopping aqui nessa função de... Para quando a gente chegar em um determinado valor, ele para. Está ótimo. Pronto, acabou. O meu melhor conjunto do critério zero, máxima profundidade zero. Ou seja, máxima profundidade zero aqui, significa que ele não tem profundidade máxima, né? Aceita qualquer profundidade. E 107 estimadores. Qual foi a melhor acurácia da... Ó, acurácia na amostra 100%. Fora da amostra, 97%. Peguei, salvei os parâmetros dessa handle force aqui. Beleza? Vou fazer um teste aqui, como eu fiz, para ver a robustez desses resultados. Olha, bem mais achatada do que foi a MLP. Você vai ver que para diferentes... Esse daqui, ele mostra que o modelo não é tão ajustado quanto foi o modelo de MLP. Porque para alguns conjuntos de teste, ele chegou a performar 88, né? Bem abaixo do que o MLP. Então, não podemos deixar, nos deixar levar por esses valores aqui, feitos em um único experimento. A variabilidade, a variabilidade do desempenho do modelo, né? A variabilidade do método para modelos gerados com diferentes... Para o mesmo conjunto de hiperparâmetros. Então, presta atenção. Para o mesmo conjunto de hiperparâmetros. Há uma variação para diferentes modelos treinados com diferentes dados de entrada e diferentes conjuntos de teste. É isso aí que a gente quer avaliar a robustez do modelo. Então, travei o mesmo conjunto de hiperparâmetros, mas testando eles com diferentes... Diferentes conjuntos de teste, de treino de teste, o que é que eu consigo? Certo? Então, vocês podem ver, inclusive, eu vou voltar aqui no MLP, para vocês verem que os dados, eles não são normalmente... Visualmente, você pode perceber que eles não são normalmente distribuídos. Isso vai ter um impacto lá na frente quando a gente estiver fazendo o teste estatístico dos modelos. Mesma coisa aqui com a Random Forest. Olha só, os dados não são normalmente distribuídos. Eu vou minimizar essa aba aqui. Fica mais fácil de trabalhar. Random Forest está tudo aqui. MLP vai ficar tudo aqui. Beleza. Por fim, gradient boosting. Gradient boosting, ele é um método desses três aqui. Ele é o método mais novo, mais moderno. Ok? Ele tem também um grande conjunto de hiperparâmetros. Certo? Vasto conjunto de hiperparâmetros. Não vou entrar aqui nos detalhes dos hiperparâmetros. Até porque eles são muito parecidos com os de Random Forest. Escolhi aqui função objetivo. A learning rate, a taxa de aprendizado. E o número de estimadores. Ok? Agora, curiosamente, se eu pego os valores padrão do gradient boosting... Vou treinar um modelo só. Você está vendo? Primeiro, que ele demorou mais para treinar. E segundo, a acurácia deste modelo, a priori, ela é a menor dos outros três modelos. Isso pode ser fortemente influenciado pelos hiperparâmetros. Certo? Então, a melhor coisa para se fazer é proceder uma otimização de hiperparâmetros. Que eu não vou executar aqui, porque olha só o tempo que demorou a última vez. Olha só os 200. 26 minutos e 32 segundos. E mesmo assim, nesses 26 minutos, nós não conseguimos bater 100% de acurácia. Ok? Ok? O melhor modelo gerado foi esse, né? Aqui, olha só. A acurácia dentro da amostra foi de 98% e fora da amostra de 92%. Aqui ele já está demonstrando que não conseguiu performar tão bem quanto os outros. Quando eu executo a performance no carfold, você vê que ela é bem, bem mais espalhada, chegando até 83%. Também não é normal, né? Mas dentre os 30 experimentos que a gente fez aqui, ele convergiu, ele generalizou bem menos que os outros modelos. Mas isso, uma coisa é a gente olhar, bater no olho aqui, outra coisa, a gente testar isso, estaticamente. Então, uma vez que eu já terminei, uma vez que eu já fiz a otimização de hiperparâmetros, com todos os métodos, então eu já escolhi um modelo de cada um dos métodos, que é aquele que tem a melhor configuração de hiperparâmetros. Agora, eu quero comparar esses modelos de diferentes métodos entre si, para escolher um deles. Então, eu entro na minha parte dos experimentos computacionais. De fato, então, o que eu faço a comparação entre os modelos? Primeiro, e antes de mais nada, eu tenho dito desde sempre que, para a gente comparar modelos, a gente não pode utilizar uma única métrica. Isso não é a forma inteligente de comparar modelos. Nesse nosso caso aqui, por exemplo, eu poderia utilizar um conjunto grande de métricas baseadas na matriz de confusão. Poderia utilizar a curácia, poderia utilizar a sensibilidade, poderia utilizar F1, poderia utilizar, enfim, inúmeras métricas. E fazer uma tomada de decisão multicritério depois. Só que, para cada métrica que eu escolho, eu também vou fazer um conjunto de testes estatísticos. Por que eu faço vários experimentos com conjuntos diferentes de treino de validação e ele vai me gerar valores diferentes daquelas métricas. Então, eu não posso tomar um único valor, e o pessoal utiliza muito a média para fazer isso. Eu não posso tomar e sempre comparar os valores entre si, utilizando a média, sendo que existem, não é um valor, é uma distribuição de valores. E para eu comparar distribuição de valores, eu preciso fazer isso utilizando testes estatísticos, que levem em consideração a incerteza dos valores dessa distribuição. Ok? Então, cada métrica que você tem é um conjunto de testes estatísticos, que você emprega para verificar se eles são realmente iguais ou se eles são realmente diferentes. Se eles são significativamente iguais ou significativamente diferentes. Aqui, no nosso, na nossa aula, eu adotei três métricas que eu tenho um costume muito grande de trabalhar com elas, que eu considero elas métricas muito significativas. Primeiro, é a acurácia. A acurácia preditiva, para mim, é uma das métricas mais... Tem que ser a métrica mais importante, né? Se o seu modelo acerta. Não adianta ter um modelo pequeno, rápido, explicável, se ele não acerta. Então, o maior peso tem que ser dado à acurácia do modelo. A segunda dimensão que eu sempre olho é a parcimônia, ou seja, se o modelo é grande demais. Então, às vezes, você tem dois modelos que têm a acurácia muito parecida. Um tem a acurácia de 96.9, o outro tem a acurácia de 97. Beleza, a acurácia é muito parecida. Só que o primeiro modelo tem 200 parâmetros, e o terceiro modelo tem 200 mil parâmetros. Então, vale a pena você gastar 200 mil parâmetros para ganhar 0.01 de performance? Não. Então, a parcimônia, exatamente, ela compara isso. Qual que é o custo daquele modelo? O custo em termos de tamanho, de número de parâmetros. E esse custo, geralmente, ele reflete também em desempenho, em termos de tempo. Falei em desempenho, em termos de tempo. Eu coloquei aqui desempenho, que é o tempo. O desempenho, na verdade, é a complexidade computacional. Qual que é o custo de treinamento e de teste desse modelo? Então, vamos supor que você está no mercado, que você está executando aquele modelo lá para poder fazer uma classificação em uma fila, e essa fila tem várias, dezenas de instâncias por segundo. Eu preciso de um modelo que ocupe pouca memória e que seja muito rápido. Certo? Então, pense já lá na produção, quando o seu modelo estiver em produção. Então, o desempenho é qual que é o tempo, qual que é a complexidade, como que ele se desempenha em termos de velocidade. O tempo, ele tem que ser medido, é possível medir de forma analítica, calculando a complexidade computacional do método. E essa pode ser calculada a complexidade computacional em termos de espaço e, em termos de tempo, no nosso caso aqui, para fins de simplicidade, a gente simplesmente está medindo o tempo, calculando o tempo gasto em cada uma dessas atividades. Isso é uma medida um tanto quanto reducionista, mas em trabalhos, praticamente, da área de engenharias, ela é uma métrica bem aceita, você medir em segundos. É óbvio que sempre quando você mede alguma coisa em um computador, essa medida, essa métrica, ela vai variar de computador para computador. Então, quando você avalia o tempo em segundos, você tem que deixar bem especificado qual que é a máquina em que esses testes executaram. No nosso caso aqui, os testes estão executando no Google Collab. Eles estão executando na nuvem da Google. Então, quando eu falo em parcimônia, em número de parâmetros, esse número de parâmetros varia. A forma de calcular isso varia de acordo com cada modelo. Por exemplo, o número de parâmetros numa rede neural MLP, eu estou considerando o número de pesos. Pesos mais interceptos, o bias. Você pega o número de camadas, multiplica pelo número de neurônios e o número de entrada de cada neurônio, mais os neurônios de saída. Certo? Agora, no modelo de ensemble, por exemplo, o Rando Forest, que são vários modelos internos, cada modelo interno é uma árvore de decisão. Eu estou considerando o número de parâmetros cada nó de cada uma dessas árvores internas. Então, cada nó daquele é uma decisão, é um cálculo. Então, ele para mim é um parâmetro. Certo? Mesma coisa lá no Radiant Boosting, só que a estrutura interna dos modelos é diferente. Então, eu criei essas três funções, que elas são que eu pego, consigo calcular a partir de cada modelo, o número de parâmetros que estão sendo empregados em cada um deles. Por fim, aqui eu tenho a minha função que roda os meus experimentos. O que acontece com os meus experimentos? Ele é um k-fold cross-validation com 30, com k igual a 30. Então, eu vou fazer 30 experimentos. Vou ser um loop, né? Com 30 interações, cada interação vai treinar e testar cada método com aquele conjunto de parâmetros, mas utilizando diferentes dados de termos de teste. Aí eu vou avaliar todas aquelas métricas para cada interação. Eu vou colocar isso em uma tabela, ok? Depois que eu vou fazer a validação estatística dessa tabela. Então, aqui eu tenho uma função que cria os modelos a partir daquele dicionário de hiperparâmetros, dos melhores hiperparâmetros que eu gerei lá na utilização de hiperparâmetros. Eu vou criar um modelo vazio, só está com os hiperparâmetros lá, beleza? Para cada modelo, eu vou ter o score, que é a... Eu chamo a função score, o lado do modelo, que calcula, nesse caso, a acurácia, o tamanho do modelo, o número de parâmetros, o tempo gasto de treino em segundos e o tempo de teste em segundos. Isso para cada um dos modelos que eu criar aqui, beleza? Então, eu fiz aqui uma cross-validation, está aqui o k-fold cross-validation, com 30 divisões, beleza? Aí, para cada subconjunto de treino de teste que ele fez o split lá, baseado nos dados de treino de teste, beleza? Para cada modelo, eu vou medir aqui o tempo geral, que está sendo gasto em cada um deles. Vou fazer o treinamento do modelo, vou medir o tempo de início e de término do treinamento do modelo, para depois eu poder achar quantos segundos se passaram entre eles aqui. Depois, eu tenho a avaliação do modelo também imerso, aqui é o início de tempo e o término do tempo de, ver o tempo de teste. Aí, eu vou gerar o score daquele modelo, que é a acurácia, com os dados de teste, para aquele subconjunto de testes. e salvo o score. E aí, enfim, para cada tipo de modelo, eu vou pegar a quantidade de parâmetros que está aqui no tamanho do modelo. Por fim, beleza, retorna. Então, eu executei aqui esse método, geraram os... Não vou executar aqui de novo, porque ele demora muito tempo, bastante tempo mesmo. Está aqui as 30 iterações, ele cria cada um dos modelos, o tempo que gastou em cada um deles. Beleza? Bom, a partir desse resultado, eu vou avaliar os resultados. Primeiro, eu vou fazer uma validação visual dos resultados dos experimentos para cada um dos critérios que eu estou adotando. Olha isso aqui, que legal. Olha o score, a acurácia. Você vai ver que a MLP, ela teve a melhor acurácia na mediana, ok? Mas a mediana da acurácia entre a MLP e a Runger Force está muito próxima entre eles. Até o gradiente do sim está próximo, mas um pouquinho abaixo aqui. Só que a distribuição da Runger Force, ela é mais compacta. Então, ela tem uma variância, uma variância menor do que a variância da MLP. Então, aqui, se a gente fosse de forma grosseira, especificar, a mediana aqui é o meu viés. E a minha variância está aqui no Box Plot. os extremos aí da distribuição. Então, olha só. O gradient boosting, além de ser o método visualmente aqui o mais enviesado, ele é o que tem uma variância maior comparado com os demais. em termos de tamanho, em termos de número de parâmetros, o Runger Force perde, mas perde muito. 100 mil parâmetros. Ele perde de gradient boosting, que tem aí na faixa de 50 mil, 25 mil, 50 mil parâmetros, e o MLP, que está bem abaixo dos números de parâmetros aqui. Em tempos de treino, o MLP e o Runger Force estão basicamente empatados aqui na mesma região, em torno dos 2 segundos, mas o gradient boosting, ela demora em média aqui uns 15 segundos. Teve extremos de 20 e tantos segundos para fazer o treinamento do modelo. Por outro lado, a parte de teste é muito rápida, que parava o MLP. Já o Runger Force, ele tem um tempo maior de 0,04 segundos aqui para fazer a parte de teste. Você vai ver que não existe nenhum método absoluto aqui que ganha em todos os critérios, de forma clara, mas tem aquele que performou pior. na verdade nem tem o que performou pior porque o gradient boosting aqui ele é melhor do que o Runger Force aqui e ele é melhor que o Runger Force aqui. O Runger Force é melhor que o gradient boosting aqui e aqui. E o MLP, aparentemente, é o que está na liderança, mas não tem como a gente, por exemplo, falar que no score, está vendo aqui, se eles são, de fato, estatisticamente distintos, porque a distribuição dos dados, os dados estão sobrepostos, então é difícil dizer se há, de fato, uma diferença estatística aqui. Aqui nos outros, tamanho, tempo de treino e tempo de teste, está muito visível que os dados são distintos, bem distintos entre si. Mas aqui, não. Então, eu vou fazer um teste estatístico para ver a distingue, se eles são distinguíveis, se eles são, de fato, distinguíveis entre si ou se, dentro das distribuições, no final das contas, eles são, a diferença entre eles é estatisticamente insignificante. Primeira coisa, eu tenho que escolher qual teste estatístico que eu vou usar. E para escolher o teste estatístico, a primeira decisão que eu tenho que tomar é se eu vou adotar testes estatísticos paramétricos. O que é o teste estatístico paramétrico? Ele é baseado na distribuição normal. E ele utiliza a média e o desvio padrão, certo? Para comparar os algoritmos. O teste não paramétrico, ele vai utilizar a mediana para poder comparar, a mediana da distribuição para comparar os algoritmos, certo? Para eu decidir se eu posso utilizar um teste que é paramétrico ou não paramétrico, eu tenho que ver se os dados são aderentes a três premissas. Primeiro, independência das amostras, se os dados são I e D. no nosso caso são, porque quando eu estava fazendo os experimentos, cada experimento de cada iteração, ele era independente dos outros. Eles não influenciavam os outros. Então, as amostras são independentes em relação a I e D. Segundo, os dados dos experimentos, no caso lá que eu vou testar, o score, a acurácia, né? É os dados lá dos experimentos, ele é normalmente distribuído. Segundo, se ele for normalmente distribuído, as variâncias dessas experimentos, elas são iguais? Essa é a homosedasticidade, certo? Se alguma dessas premissas não for atingida, não for seguida, então eu não posso utilizar o teste paramétrico, eu tenho que partir para o teste não paramétrico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar o teste de normalidade de Shapiro-Wild. O teste de normalidade está na biblioteca Sci-Fi-Stats, ok? O que o teste de normalidade ele avalia? Ele avalia a hipótese nula é que os dados são normalmente distribuídos, ou seja, os dados são gerados a partir de uma distribuição normal com média mi e com desvio padrão cícola ao quadrado. E a hipótese alternativa é que os dados não são normalmente distribuídos. lembrando que vou até colocar aqui no texto que eu não tinha colocado. Lembrando que considerando um nível de significância alfa de 0.05. Certo? Não é correto a gente falar sobre o teste estatístico sem falar qual o nível de significância que ele que é adotado no teste. Então, lembrando que é importante dizer também que esses algoritmos todos levam o nível de significância de 0.05 como padrão. Então, eu vou importar aqui da biblioteca SciPy módulo status eu vou importar a função Shapiro. A função Shapiro eu vou chamar ela para cada subconjunto de dados de experimentos lá dos resultados dos experimentos e ele vai me retornar para cada subconjunto daquele qual que é foi a estatística de teste e o p-valor o valor p. No caso, o meu valor p eu tenho que avaliar se ele é maior do que 0.05 se ele for maior do que 0.05 a minha hipótese nula é aceita. Qual que é a hipótese nula? De que os dados são normalmente distribuídos. Se for menor então a minha hipótese nula é rejeitada que significa que os dados não são normalmente distribuídos que é a minha hipótese alternativa. Então, executando aqui esse código para os resultados dos experimentos nós chegamos que a hipótese nula ela foi rejeitada para todos os subconjuntos de dados. Então, a premissa da normalidade ela foi violada. Certo? Então, eu já não posso utilizar testes 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 paramétricos. mas eu vou fazer mais um teste aqui que é o teste da homocedacidade eu já vou deixar esse código aqui com vocês que o teste da homocedacidade testa se cada uma daquelas se todas as populações lá elas têm a mesma a mesma não se as as variâncias de cada subconjuntos daquele elas são homogêneas. Vamos supor que o primeiro teste a hipótese nula ela tenha sido aceita. aí eu ainda tenho que verificar se as variâncias são homogêneas. Então, ele vai testar na hipótese nula que as variâncias de todos os conjuntos são homogêneas elas são aproximadas ou a hipótese alternativa que pelo menos uma dessas variâncias não é homogênea com as demais. Para esse teste nós utilizamos o teste Levine. Então, eu passo todos os valores todos os subconjuntos de experimentos passo aqui para a função de Levine que está lá dentro da Saipai ele vai me retornar a estatística e o p-valor e se esse p-valor for maior que 0.5 eu aceito se não rejeito e o resultado é que ela foi rejeitada. Então, os dados dos nossos experimentos conforme a gente já tinha visto anteriormente lá aqui a gente já tinha visto aqui que eles não tem a aparência de uma distribuição normal eles não são normalmente distribuídos. agora com o teste estatístico nós conseguimos validar isso. Então, eu não posso utilizar um teste por exemplo se fosse fazer aqui um teste de comparação das médias que um teste paramétrico eu estaria utilizando o teste F de Fischer de análise de variância. Agora, nós não podemos utilizar porque os dados são não paramétricos. então eu posso escolher aqui dois métodos por exemplo eu posso escolher o teste de ANOVA de igualdade das médias de Friedman eu posso escolher o teste de igualdade das médias de Kruskal ambos os testes estão disponíveis na biblioteca SciPyStats deixei aqui os links com a documentação desses dois métodos ok o que que esse teste de igualdade das médias ele está testando a hipótese eu tenho vários conjuntos de dados que são resultado dos nossos experimentos ele vai testar se a mediana desses conjuntos de dados elas são aproximadas se elas são estatisticamente iguais significativamente iguais né então se elas não forem significativamente diferentes eu vou considerar que elas são iguais dada a distribuição dada a incerteza da distribuição então essa é minha hipótese nula minha hipótese nula é as medianas de todos esses conjuntos não diferem significativamente significativamente e a hipótese nula é de que sim as medianas desses conjuntos são estatisticamente diferentes entre si ok executando o teste com os diversos valores e testando e testando aqui há um nível de significância de 5% a minha hipótese nula ela foi rejeitada o que que isso quer dizer pelo menos um desses conjuntos de dados aí desses experimentos ele é significativamente diferente dos outros pelo menos um se pelo menos um deles é significativamente diferente dos outros agora eu vou ter que fazer os testes post-hoc o que que é o teste post-hoc ele vai testar cada um dos modelos uns contra os outros para ver quais deles são significativamente diferentes entre si então o teste post-hoc e aqui nós estamos empregando o teste não paramétrico de Wilcoxon para poder fazer o teste post-hoc ele vai pegar cada par de experimentos daqueles de distribuições e vai ver qual delas qual das medianas é de fato igual ou maior que a outra então a hipótese nula ela testa pela igualdade das médias e a hipótese alternativa fala que as médias não desculpa medianas e fala que a primeira mediana do primeiro método é maior do que a segunda ok então eu estou chamando vou chamar o Itertools aqui esse Itertools ele vai fazer está vendo que eu tenho uma lista de todos os nomes de todos os modelos e aqui ele vai fazer uma combinação de todos os modelos com todos os modelos ele vai testar então aqui ele vai fazer até repetir os testes aqui mas enfim eu estou gerando aqui no final ele vai passar para mim qual que é o primeiro modelo segundo modelo qual que foi a estatística de teste qual que é o p-valor e qual que é o resultado de cada uma dessas comparações então olha só quando eu testo a MNP com a Random Force ele aceita H0 ele aceita que essas duas medianas elas são iguais que essas duas distribuições elas são iguais entre si mas quando eu comparo o MNP com o Gradient Boost ele fala que olha H0 ela foi rejeitada ela fala que o seguinte essas duas distribuições não são iguais e H0 ela é maior do que ou seja MLP ela é maior ele é melhor do que o Gradient Boosting então o Gradient Boosting já ficou para trás do MLP nessa comparação só falta agora eu comparar Random Force com MLP eu já testei aqui vai dar exatamente o mesmo resultado agora só falta eu ver o Random Forest Random Forest com o Gradient Boosting certo? e olha só H0 rejeitado então significa também que essas duas medianas não são iguais e que o Random Forest é superior ao Gradient Boosting também certo? então com isso eu já consegui fazer um ranking eu tenho um ranking que o MLP e o Random Forest eles não são superiores uns aos outros está aqui a minha cruzada os modelos MLP não são significativamente superiores entre si e que ambos são significativamente superiores ao Gradient Boosting então para esta métrica para esta métrica e nós estamos avaliando aqui a métrica de acurácia só o score que é essa que a gente viu que tinha essa confusão entre os valores aqui né que as distribuições estão sobrepostas o correto 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 mesmo é a gente fazer esses testes estatísticos para todas as métricas que a gente vai fazer que a gente vai empregar e aí verificar quais são de fato estatística estatisticamente e significativamente diferentes entre si aqui como a diferença é muito gritante eu vou abdicar de fazer essa comparação mas veja bem como que eu vou decidir qual desses métodos é o melhor né se eu tenho quatro critérios eu já decidi lá pelo pelo score que eu tenho dois métodos que são iguais sobre sobre a perspectiva do score sobre a perspectiva da acurácia eles são equivalentes mas são diferentes e são superiores ao gradient boosting ok mas e quando eu considero todos os outros critérios aí eu tenho que utilizar um eu tenho que utilizar um método de tomada de decisão multi-critério né na verdade não é nem tomada de decisão multi-critério é tomada de decisão sobre certeza sobre incerteza que é o MCDU beleza pra quem não conhece nunca estudou métodos de tomada de decisão tomada de decisão é uma área muito legal ela serve exatamente pra isso quando eu tenho um número de alternativas alternativas competidoras entre si cada uma delas vence em alguns pontos e perde em outros pontos né e eu tenho que achar um método pra poder cientificamente né deterministicamente escolher qual daquelas é a melhor sobre todas as outras então é isso que nós estamos fazendo aqui e eu vou utilizar a biblioteca Scikit MCDA então o Scikit MCDA ele tem métodos de tomada de decisão quem quiser conhecer mais sobre métodos de tomada de decisão sobre incerteza tomada de decisão multi-critério tomada de decisão com múltiplos decisores enfim toda essa área de tomada de decisão é uma área muito legal eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui na documentação do projeto Scikit MCDA beleza aqui eu estou instalando a biblioteca beleza que ela não vem nativa no no Google Colab instalei aqui eu vou criar a minha lista de critérios que vão ser os quatro atributos você pode chamar de critérios eu posso chamar de atributos então aqui tem o atributos escolhe tamanho tempo de treino tempo de teste e eu tenho parâmetros para cada um desses desses critérios então eu tenho para cada critério eu preciso saber qual que é o valor mínimo qual que é o valor máximo e se ele é um critério de otimização de maximização ou um critério de minimização por exemplo quando eu falo critério que é a acurácia eu sempre quero maximizar esse valor eu sempre quero que que o meu modelo ele chegue mais próximo que o ciclo do valor 1 só que o tamanho do modelo ele é um critério de minimização eu sempre quero um modelo menor para mim quanto menor melhor a mesma coisa como tempo de treino tempo de teste quanto menor melhor já o score é quanto maior melhor então eu tenho eu estou no meio dos meus parâmetros eu tenho critérios de maximização e tenho critérios de minimização lá na frente eu vou precisar fazer com que todos adotem a mesma direção ou todos sejam de maximização ou todos sejam de minimização aí é fácil é só inverter o sentido então primeiro eu criei um código aqui que eu pego os valores lá dos dos das as métricas que eu coletei durante os experimentos eu acho qual que é o valor máximo e mínimo de cada um daqueles critérios e para cada uma das alternativas ou seja para cada um dos métodos eu vou ter qual que é a mediana o valor médio de cada um daqueles então eu vou vou fazer a minha comparação aqui pelo valor médio certo então olha aqui então eu tenho MLP a acuraça dele é 98 o tamanho dele é 6305 parâmetros o tempo a mediana de tempo é um segundo para treinamento e 0.01 segundo de teste handle force a mediana da acuraça dele é de 97.5 a mediana de tamanho do modelo é 102.116 parâmetros a mediana de tempo de treinamento é 1.66 segundos e de teste 0.03 já o grade boosting a mediana de acuraça dele é de 0.95 a mediana de tamanho do modelo é de 24.417 parâmetros a mediana de treinamento é de 15 segundos 0.37 e a mediana de tempo de teste é de 0.03 aqui cada um dos meus critérios cada um dos meus atributos está em uma escala de valores diferentes se eu pegar a escala do score entre 0 e 1 a escala de tamanho dos modelos está entre 0 e 200 mil a escala de tempo está entre de tempo de treinamento entre 0 e 16 segundos a escala de tempo de teste entre 0 e 1 segundo ok então eu preciso que todos os valores estejam na mesma escala então foi exatamente por isso que eu peguei os valores mínimos e máximos de todos os critérios para isso agora eu faço uma normalização uma escala simples pego cada um dos valores subtraio do valor mínimo e divido pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo então isso aqui eu projeto todos os valores para a escala entre 0 e 1 beleza sendo que 0 vai ser o menor valor o valor mínimo e 1 vai ser aquele valor que chegou no valor aquele critério que teve valor máximo aí eu verifico o seguinte se o critério ele for de minimização eu vou inverter ele eu vou pegar se eles estão todos na escala 0 e 1 eu vou pegar 1 menos o valor da alternativa pronto quando eu terminei isso aqui todos os meus valores estão na mesma escala e no mesmo sentido agora são todos os valores de maximização está vendo que todos os valores aqui 0 e 8 1 0 e 9 0 e 9 0 e 9 são todos os valores entre 0 e 1 e todos os valores de otimização agora sim agora eu posso chamar a minha biblioteca scikit mcda vou chamar o módulo dmuu que é tomada de decision making under uncertainty ou seja tomada de decisão sobre incerteza dmuu no dmuu eu vou criar aqui o data frame com todas as minhas alternativas as alternativas do mlp as alternativas do randalforce as alternativas grade e boosting lembrando que são essas daqui está vendo esse dicionário aqui já normalizado vou passar a lista dos modelos que é mlp randalforce grade e a lista dos critérios que são as variáveis de decisão score tamanho tempo de treino tempo de teste beleza ok aí ele criou esta minha esta aqui é a minha matriz de decisão ok agora com todas essas alternativas que eu tenho aqui e com todos esses atributos aqui e esses valores dos atributos eu quero decidir qual deles é consistentemente melhor que os demais né lá na teoria da da tomada de decisão sob incerteza eu tenho alguns critérios que são entregados por exemplo maxi max que é o melhor caso ou caso otimista que ele pega os melhores os pontos fortes de cada metro e vê quem tem o melhor ponto forte eu tenho maximin que é o pessimista que ele pega os pontos fracos de cada metro e escolhe quem tem o ponto fraco mais forte ou seja o menor o ponto fraco menos ruim e o laplace que tem o caso médio a gente ainda tem herdbeats né que é ele 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 interpola todos esses casos aqui se você tiver curiosidade de aprender sobre tomada de decisão sobre incerteza eu tenho um material tem um vídeo tá aqui no meu canal do youtube você pode procurar aí sobre tomada de decisão né tá numa playlist se eu não me engano de de pesquisa operacional aí eu tenho uma aula inteira que fala sobre isso aqui beleza então tomando esses três parâmetros esses três critérios aqui o maximin o maximax e o laplace né o melhor caso o pior caso e o caso médio então eu vou utilizar esses três critérios simultaneamente cada um desses critérios vai ter um método vencedor certo vai ter um método aí que vai ser melhor que vai se destacar no critério maximax tem outro que vai se destacar no critério maximin vai se destacar no caso médio no laplace aquele que estiver mais à frente em cada um deles acaba sendo o vencedor então aqui eu tenho os cálculos que foram utilizados né pro MLP por Randall Force e Redditors em cada um desses critérios tá vendo e por fim eu posso chamar o pre-de-decision aqui que ele fala assim e aí quem foi o primeiro lugar pra cada um dos critérios e no caso foi o método MLP que foi o melhor colocado dentro de todos os critérios que a gente tá utilizando acurácia tamanho tempo de treino tempo de decisão então por fim depois de toda essa caminhada que a gente fez aqui escolher os métodos através da da otimização de hiperparâmetros escolher os melhores escolher o melhor conjunto de hiperparâmetros pra cada modelo e aí comparar os modelos de diferentes métodos utilizando também K-Fold Cross Validation utilizando diferentes diferentes conjuntos de treino de teste avaliar as distribuições dos resultados utilizando testes estatísticos né ver se eles são realmente diferenciáveis e daí fazer tomada de decisão para comparar esses múltiplos critérios ao mesmo tempo ok então senhores é essa parte de experimentação de modelos é como eu reitero ela é muito demorada ela dependendo e óbvio que isso é tudo uma função do tamanho do seu conjunto de dados da quantidade de conjuntos de dados que você vai testar da quantidade de métodos que você vai testar e aí você tem que fazer otimização de hiperparâmetros para cada método para cada conjunto de dados e aí depois você vai fazer os testes comparando os diversos modelos entre si para cada conjunto de dados testes estatísticos fazer experimentos né e depois conduzir testes estatísticos para avaliar a distinguibilidade desses valores e numa análise onde você considera inúmeros critérios de decisão inúmeras métricas você precisa utilizar a tomada de decisão algoritmos de tomada de decisão que vão considerar todos os critérios simultaneamente na hora de decidir quem é melhor ou não eu espero bastante que vocês tenham gostado o código está disponível estou sempre disponível para tirar dúvidas para debater e todas as críticas e sugestões são muito bem vindas obrigado pessoal e agora mãos à massa